Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo, uma partida bem bacana aí que eu realizei com o Type 59 em Pokorovka E só tem uma artilharia pra cada lado, então com isso Titio conseguiu jogar aí com essa artilharia Até mesmo porque dessa vez eu não fui o foco Type 59, tô tentando aí a terceira marca dele, mas eu sei que não é uma tarefa tão fácil Porque você vai ter que manter aí uma taxa bem consistente e alta de damage Qualquer coisinha abaixo dos 2.500 combinado vai tá baixando tua marca Então você tem que tá tomando bastante cuidado na hora de tá jogando com ele Conforme o nome do vídeo fala aí, posição de controle em Pokorovka Por quê? Essa é uma posição que eu gosto de ir principalmente quando não tem artilharia Ou caso eu esteja com um tanque com uma torre forte e uma depressão bacana Apesar do Type não ter aí uma depressão tão bacana Dá pra fazer bastante coisa nessa posição aí com ele E conforme eu falei, sem artilharia eu tô bem tranquilo Falando um pouquinho aí dos tanques de matchmaking preferencial Eu tenho jogado bastante com o Type 59 e com o T-34-3 No caso são os dois que eu tô tentando aí, a terceira marca O Super Pershing peguei recentemente, foi fácil pegar a terceira marca com ele E no Latam tem sido uma experiência bacana, tá jogando com eles Mas não acredito que seja uma experiência tão justa pros outros players Porque apesar de você não pegar aí Tier 10, você enfrenta Tier 6 E quando você pega um tanque feito esse Um Type 59, pega um T-34-3, pega um ES-6, pega um 112 Ou o Super Pershing Quando você joga contra Tier 6 é realmente muito complicado Pro teu inimigo tá enfrentando esse tipo de tanque Ou até mesmo você se você tiver numa situação contrária Então eu acho que o matchmaking preferencial ele deveria ter sim aí Esse mais um e menos um E não mais um menos dois, entendeu? É, porque conforme eu falo Quando você joga com esses tanques, dois tiers acima Ficam sim bastante desigual Mas isso aí já acontece, é claro, com todos os outros tanques É por isso que o T-34 sempre bate naquela tecla Que o matchmaking ele deveria ser sim mais um, menos um E ficar uma coisa mais justa aí pra todos Conforme vocês podem perceber aí Até agora eu não tive nenhum tipo de dificuldade É, vou colocar na minha cara aqui Efetuo os disparos que eu preciso É, o T-44 aí É o único tanquinho que me oferece verdadeiro risco Enquanto isso, enquanto ele não tiver me forçando aí Me colocando pressão Eu vou estar jogando bem tranquilinho Agora, levei um disparozinho Vou ficar tranquilinho aqui Porque tem essa pedra Inclusive, eu acho que esse lado você tem mais vantagem Do que o lado oposto Tá, porque O time inimigo Quando fica na linha 1 ali Ele fica geralmente exposto E já o meu time ali na linha 1 Ele consegue de alguma maneira Algum tipo de cover Porque tem ali Uma partezinha mais alta no final do terreno Então, esse lado A linha 1 Eu acredito que sempre tem a vantagem Principalmente na defesa E se o seu time utilizar isso direitinho Você vai ficar tranquilo Agora sim A artilharia Efetou o disparo Mas Ainda tô tranquilo Tô com bastante HP E se vocês olharem aí O posicionamento de time O time deles já ganhou ali o morro E o nosso time Tá basicamente Todinho Camperando ali Na linha 1 Lá no final da linha 1 E quem tá colocando Toda essa pressão mesmo No caso É Titio Tem aquele S3 Que tá ali Muito mal colocado ali Muito mal posicionado E essas alturas do campeonato Pra ele fazer alguma coisa Ele vai ter que pagar por isso Ele vai ter que pagar por esse erro dele De ter permanecido Numa posição como essa Dentro de um buraco Em um end Pra Em um mid Pra end game O T-44 Titio finalizou E agora pronto Tô completamente tranquilo Conforme eu falei O T-44 Era o único Que tava me oferecendo risco E vou aqui Efetuando meus disparos Você vê aí Titio não precisa Tá utilizando munição gold Contra esses tanquinhos Apesar de ter o IS-3 ali E o IS-3 O RNG me trollou Bastante Finalizo aí O VK-45 E vou ganhando Meus pontinhos De assistência No IS-3 Olha o que o Titio Falou do RNG Deu bloco No tiro E Essas alturas O jogo já tá Bem tranquilo O time já avançou Pela linha 1 Não tem mais muito Que eu tá fazendo Desse lado aqui Além de tá finalizando Esse S-3 Agora Vamos olhar aqui Pro meio do mapa E o time dele Tá o que? Tá ali Naquela linha final Olha só Quem passou agora Olá GW Panther Terminou tomando Mais um tirinho E Titio Vai aqui pelo meio Eu acredito Que essa partida Não tenha sido aí Nada excepcional Mas vale muito Ter mostrado ali Aquela posição Então você Essa posição central Sempre ganhando assistência Sempre ganhando damage Você consegue ali Um coverzinho Com aquela pedra Então você Tem sim Uma certa vantagem Contra o time inimigo Então use isso A seu favor E o vídeo É claro Eu trouxe aí Pra gente poder Criticar um pouquinho A respeito do Matchmaking Mais 2 Menos 2 Conforme eu sempre digo Matchmaking Mais 1 Menos 1 É o matchmaking Mais interessante E mais justo Pra esse jogo E chegando aqui Agora Finalzinho de partida Só tem esses dois Levinhos Só tem mais o ISM Titio Pensou Que poderia fazer As 8 kills E finalizar o game Aí Mas Me enganei Não consegui fazer isso É Vou tá errando Um tirinho Vocês vão tá vendo Logo em seguida E o time Infelizmente Vai capar E já que a gente Tocou Nesse assunto Pessoal Sempre que seu time Tiver com a vitória 100% E o time inimigo Tiver todo encurralado Dois caras Contra 6 7 caras Você sabe que vai vencer Não capa não Porque você vai tá ajudando Aí O teu coleguinha Com certeza A tá fazendo Um pouco mais de damage E talvez conseguir Pegar uma marca Ou um achievement Que ele esteja precisando No mais É isso aí Titio Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtindo Não esqueça De deixar seu like No final Um abraço pra vocês E até mais pessoal